Há muitos anos atrás, tinha o nosso irmão Mancião Dubrais, creio que muitos já ouviram falar dele, saudoso Vitório Angari. Esse irmão, uma ocasião, teve uma revelação, e Deus mostrou pra ele uma revelação que tinha numa determinada cidade, um irmão que tinha o apelido de Pinguinha, irmão Pinguinha. Olha só, mas irmão Pinguinha, irmão Pinguinha, porque ele tinha um vício de bebida tão forte, tão forte, que ele caía pelas ruas. E Deus falou pra esse irmão Vitório Angari, assim, o Dubrais, irmão, dos antigos, é ele que eu quero como cooperador da minha obra. Fale o senhor, mas ele desceu pra cidade, que Deus mostrou pra ele, foi ter com a irmandade, conversando com alguns irmãos, falou, mas tem algum irmão aqui e tal, assim, com as suas características mais ou menos, e o irmão falou, tem, é o irmão Pinguinha, o apelido que Deus falou com ele na revelação, olha que coisa terrível. Graças e Pai, Zé Marcelo e Leão aqui. Olha a revelação que o ancião Dubrais teve, de colocar um cooperador, né, que tinha até o apelido ali de Pinguinha. Segundo esse irmão aí, o relato que ele tá contando aí, que era o Vitório Angari, saudoso irmão Vitório Angari, Dubrais, colocou ali, né, teve, na verdade, uma revelação, e nessa revelação, eu acho que ele via lá, assim, o irmão cabaleando pra rua, e teve uma revelação que esse irmão deveria ser cooperador. na verdade, né, como ele diz aqui, ele tinha um vício em bebida muito feio, muito forte, né, ele vai falar aí no restante do vídeo que eu vou pôr pra vocês, que o vício dele era muito forte, mas era esse que ele queria na obra dele. Segundo o relato irmão, o Vitório Angari falou, é esse que eu quero na minha obra, falando, né, a minha obra, a obra do Vitório Angari. Mas, enfim, aí, foi lá e colocou ele. Diz que Deus revelou as características do irmão, né, características seriam, sei lá, se fosse enxergar ele bêbado, né, caindo pra rua. Veja aí a situação. Um homem do ministério, você nunca ouviu falar de uma coisa semelhante a que eu vou contar pra você aqui agora. Testemunho CCB. Há muitos anos atrás, tinha o nosso irmão, Mancião Dubrais, creio que muitos já ouviu falar dele, saudoso Vitório Angari. Esse irmão, uma ocasião, teve uma revelação, e Deus mostrou pra ele uma revelação que tinha numa determinada cidade, um irmão que tinha um apelido de Pinguinha, irmão Pinguinha. Olha só. Mas, irmão Pinguinha, irmão Pinguinha, porque ele tinha um vício de bebida tão forte, tão forte, que ele caía pelas ruas. E o povo ia buscar ele na calçada, muitas das vezes, irmão, um vício de bebida terrível. E Deus falou pra esse irmão Vitório Angari, assim, o do Braz, irmão, dos antigos, é ele que eu quero como cooperador da minha obra. Hum, o senhor, mas ele, desceu pra cidade, que Deus mostrou pra ele, foi ter com a irmandade, conversando com alguns irmãos, falou, mas tem algum irmão aqui e tal, assim, as suas características mais ou menos, e o irmão falou, tem. É o irmão Pinguinha, o apelido que Deus falou com ele na revelação, olha que coisa terrível. Foi na casa dele, conversando com ele, né, falou, ô irmão, assim, assim, assado e tal. Ô irmão, como é o nome do irmão? Meu nome é fulano, Betrano de tal. Maravilha. Ô irmão, vai na igreja hoje no culto, que eu quero falar com você. Ele falou, tá bom. Mas o irmão vai bom, que eu sei que você gosta de beber um negocinho. Ele falou, tá bom, meu irmão. Chegando lá, no culto, ele falou pra irmandade, irmandade, Deus preparou o cooperador dessa igreja, tá bom. E todo mundo achando que era um determinado irmão, de repente, o irmão Vitório, ele pra igreja, ele falou assim, é o irmão fulano de tal. A irmã dele, deu aquele jujuro, porque todo mundo conhecia, ele falou, calma, 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 calma. Eu só vou fazer uma pergunta pra irmandade. Alguém prova pecado no irmão? Pecado assim, vocês vão entender, coisa adultério, coisas gravíssimas mesmo, né? E todo mundo, não, é só o vício de bebida, é, então é ele mesmo e acabou. Mas é ele, irmão, Deus tá mandando, aí virou pro irmão, falou, é você, e se dependesse de mim, você não ia não. Mas a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo, é de Deus, e Deus mandou te apresentar. Então a partir de hoje, você trata de parar de beber, porque se alguém se perder por causa de você, Deus vai te pedir conta, viu, porque você é responsável pela irmandade agora, dessa localidade, e outro sim, vocês toda irmandade ora por ele, pra Deus abençoar e libertar e dar força pro servo de Deus. Sabe qual foi o resumo? O resultado? Virou um cooperador excelente, Deus libertou depois daquele dia, nunca mais bebeu, não sei se tá firme até o dia de hoje, porque faz algum mundo, né, bastante anos isso daí, é só uma reflexão, e aí, Deus capacita os escolhidos, ou eles escolhem os capacitados? Comenta aí, Deus abençoe. E ainda ele fala que levou até a igreja, e perguntou, né, alguém prova o pecado do irmão, né, aí o pecado pra ele, seria só sexual, né, isso aí não é pecado, como ele fala aí, ó, pecado grave, não, tem que ver se tinha algum pecado grave, não, mas o vício em bebida, pra ele não é grave, né, não é nem pecado, pra muitos é falhas, faltas, fraqueza, não, não tem pecado, só o vício em bebida mesmo, esse, é o papo desse irmão aí, que muitos vai vir aqui e falar assim, que eu peguei alguma pessoa isolada lá, mas isso aí é os que estão ficando na denominação, alguns chamam de simplicidade, de humildade, né, mas é os que estão ficando, são irmãos que muitas das vezes é contra o próprio ministério, esse ministério que pensa que muitos estão ali, né, e ele se enche de ego, porque está numa posição, muitos querem chegar nessa posição, e infelizmente passa anos dessa maneira, né, a gente sabe que passa a vida ali com essa posição, mesmo sabendo que muitas coisas é errado, né, eles querem essa posição e vai ficar ali, tem até medo de falar um A contra o seu superior, seu ancião superior, só que são pessoas que elas adoram, idolatram muitas vezes a instituição, não estou falando todos, eu sempre tenho que falar aqui, porque a Bíblia trata os fariseus como todos os fariseus, né, do mesmo testemunho, da mesma maneira de viver, entretanto a gente sabe, que muitas vezes nem todos os fariseus, concordavam com a acusação de Jesus Cristo, e com a maneira que ele foi levado, acha que não tem algum lá no meio que não concordou? Tem, mas a gente fala assim irmãos, porque a maioria das vezes esses irmãos, eles enxergam a denominação uma coisa, e o ministério outra, o que erra no ministério eles falam, ah, mas são os homens que errou, é falha do homem, e a congregação é uma outra coisa na cabeça deles, mas ela é controlada, ela é administrada por homens, então a congregação cristã são, é os homens, e eu vou falar para você porquê, fique nesse vídeo, a gente vai fazer uma leitura das escrituras, eu sei que muitos não gostam, porque sai correndo quando vê a verdade, através da palavra, porque muitas das vezes não quer aprender, tem medo da verdade, mas você que não, deixa seu like, curte aí, e já comenta o que você acha, vai começar a comentar aí já, o que você acha do irmão Pinguinha, ter sido levantado para cooperador, e ele foi levantado para cooperador irmãos, numa pequena cidade ali, e depois o que aconteceu, supostamente vão falar que, foi uma libertação na vida dele, eu nem sei se esse fato é real, ele está contando aí, mas eu acho que, como já teve muitos testemunhos, e as pessoas compartilham testemunhos mentirosos, eu acho que é pouco provável, que Vitório Angre, justo ele, fosse fazer isso, ter uma revelação, de que alguém que bebia, tinha que levantar para o cargo de cooperador, eu não duvido muito, das coisas que acontecem ultimamente, e que a gente fica sabendo hoje, e a gente vai contar aqui porquê, eu vou contar um testemunho para vocês, fato real, bom, aqui, numa cidade vizinha, a nossa, tinha um cooperador, tem um cooperador, que na verdade, ele, começou a beber a sua bebida, a sua taça de vinho, pela metade, logo depois, começou a beber uma inteira, e passou para, uma garrafa de bebida, uma garrafa de vinho, só que para quem sabe, como funcionam as coisas, a pessoa com o tempo, ela começa a perceber, que aquilo já não tem mais efeito, esse é, esse é um fato real, porque, nossa família presenciou, minha mãe, e eu também, eu estou contando isso daqui, não que eu seja contra, extremista, contra uma revelação, do Vitório Angre, que alguém nessa situação, poderia ser, cooperador, só que aqui, é para tirar a hipocrisia, as escamas dos olhos, de muita gente, ok, então, não estou acusando, ninguém aqui, que tenha, que bebe, ou tenha o vício, e luta contra isso, mas é para mostrar, a hipocrisia, no meio do ministério, ok, então, esse cooperador, quando, a bebida, se tornou fraca, que o vinho, torna-se fraco, para aqueles, que são fracos, para isso, e cede a esse vício, que na verdade, destrói uma família, ele passou a utilizar, álcool de mercado, comprando o álcool de mercado, e começou a, fazer o uso dele, esconder da família, muitas das vezes, colocava, é, dentro do guarda-roupa, até porque, a minha mãe, quando foi, na casa, da filha, na casa dele, a filha dele, mostrou, para minha mãe, as garrafas, eram nove garrafas, escondidas, dentro do guarda-roupa, então, você imagina, a situação, que essa pessoa, estava, isso é, difícil, irmão, eu sei, eu, a gente tem um apreço, pela família, a gente conhece, a família, e sabe, que, isso é uma dificuldade, muito grande, para a esposa, que viveu, muito tempo, com ele, mas, é, os irmãos, viam subir, muitas vezes, trocar a liturgia, do culto, a hora que era, para chamar, ou a hora que era, para orar, testemunhar, e até a dificuldade, às vezes, até em subir, na, na tribuna, e muitos achavam, que isso, era uma doença, ou, algum problema, da velhice, que hoje, tem mais de 80 anos, então, o povo, achava, que estava ficando velho, mas, era uma pessoa forte, uma pessoa saudável, toma, toma, suas vitaminas, por isso que eu falo, tem que se cuidar também, né, olha só a diferença, toma suas vitaminas, ômega 3, então, a pessoa que se cuidava, mas, estava dado ao vício da bebida, e ela, destrói a pessoa, e essa pessoa, e esse cooperador, foi levado, para um tratamento, irmãos, tinha as vezes, que ele escondia, enterrava a bebida, muitas vezes, ele veio em casa, na cidade, buscar, porque ele sabia, que na cidadela dele, na cidade pequena, as pessoas, iam desconfiar, e falar para a família, o tanto de, algo de mercado, que comprava, então, ele vinha na nossa cidade, e vinha em casa, muitas vezes, fazer visita, mas, ninguém ia desconfiar, que na sacola, que ele usava, tinha isso, então, isso que eu estou falando aqui, irmãos, é um sentimento assim, que é difícil, é chato, para caramba isso, para a família, para todos, a gente não deseja isso, para ninguém, e, quando ficaram sabendo, quando foi, fim da tona, veio, até uns irmãos, tratou ele, numa clínica, que era de alguns irmãos, da própria congregação, tratou ele, na clínica, lá, ele atendia até culto, para os irmãos, entretanto, é uma situação, muito difícil, de curar, por isso, que alguns, não podem nem começar, com essa situação, e com esse vício, porque as vezes, não pode sair mais, falar, não, eu posso só um pouquinho, então, eu vou beber um pouquinho, não tem problema, não irmão, quem tem problema com isso, não pode sentir o cheiro, é igual o cigarro, e outras bebidas, na situação, deste cooperador, ele, começou a evoluir, e com um porquê, na congregação, alguém chegar ali, nos estabelecimentos, e comprar uma pinga, de verdade, né, uma caninha, uma 51, queiram chamar, como vocês, em cada região, isso é feio, né, pelo cargo, que ele ocupa, então, ele passou a usar, álcool de mercado, a sua face, o seio da face, muitas vezes, esteve inflamada, achavam até, que era o dente, um problema, da arcada dentária, mas, estavam criando, machucando, toda a boca, por dentro, e, quando ele, estava em tratamento, o Gilson Scarcelli, que agora, é o, é, é o, aquele que, bloqueia os outros, quando, é para resolver as coisas, ele, é do conselho, do Braz, sendo aqui, o ancião, que, estava, dirigindo a região, ele, falou para ele, que, era para ele escolher, entre, ser cooperador, ou a bebida, porque, não dava, para continuar, do jeito, que estava, ele, nunca, ficou sem liberdade, nunca, tiraram a liberdade, dele, e, ele, continuou, como cooperador, mas, né, irmãos, teve, que escolher, a família, sabe, que, né, por certo, hoje, a gente, não sabe, notícia, mas, isso, mudou, tanto, que, ele, se recuperou, muito, melhor, ficou, mais, forte, mais saudável, quem, achava, antes, que, era da velhice, era, por, desprezível, vício, da bebida, mas, se, é, uma vida, de, aí, tem, um irmão, que, eu tenho, no whatsapp, até, queria, conversar, com ele, para saber, a história, dele, teve, um problema, que, psicológico, pediu, para afastar, de cooperador, eles, tiraram, ele, do cargo, e, quando, era, para voltar, ele, perdeu, o cargo, né, então, essas coisas, acontecem, na vida, de alguns, tem, um privilégio, de alguns, outros, músicos, se ficarem, sabendo, de alguma coisa, um jovem, que, esteve, no bar, ou, bebeu, alguma coisa, eles, tiram, do cargo, e, afastam, dependendo, da família, pobre, ou, sem nome, é, como, vai, com a cara, né, aí, eles, afastam, e, perde a liberdade, sem dó, nem piedade, outros filhos, de cooperadores, de, encarregados, se encontram, por aí, muitas das vezes, nas feirinhas, tomando as suas bebidas, seu chope, e, nada acontece, então, isso, varia muito, mas, a desigualdade, para você falar que, isso é uma obra de Deus, é, ah, não, é tudo, é obra de Deus, é uma comunidade, reunida, para adorar, a Deus, e, deveria ser, em espírito, e, em verdade, sem acepção, de pessoas, tudo, está inserido, na obra de Deus, toda, manifestação, né, aquele que não é contra nós, é por nós, até de outras denominações, está inserido, na graça, do Senhor Jesus Cristo, mas, você atribuir, um lugar, como obra de Deus, e outros lugares, não, isso é uma audácia, isso é uma falácia, até perigosa, né, como se fosse, quase que uma blasfêmia, todo um sistema, que, ele é regido, por homens, que faz as suas avaliações, e as suas acepções, de pessoas, eu vou fazer uma leitura aqui, eu vou tentar ser rápido, porque eu até falei bastante, sobre esse caso, né, e, mas é para vocês entenderem, em 1 Coríntios 6, capítulo, em 1 Coríntios 6, versículo 9, é interessante, é interessante vocês saber, porque ele fala ali, como se não fosse um pecado, pecado grave, é só o adultério, então, a bebida ali, era uma falha, um erro, né, mas vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vocês não sabem, que os injustos, não herdarão, o reino de Deus, não se enganem, aqueles que se envolvem, imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam, a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, então, chegamos lá, tudo aqui no mesmo, no mesmo cesto, no mesmo balaio, e você, muitas vezes, quer olhar um pecadinho, um pecadão, né, bêbados, eita, nossa, agora, chegou aqui, numa situação difícil, né, porque bêbado, é o viciado, é o vício, é aquele que não consegue controlar, não estou julgando ninguém, não quero que vocês entendam isso, como uma hipocrisia, do povo que, julga dentro de uma comunidade, de um ministério, que tem o poder, né, na mão deles, por ego, em fazer isso, isso aqui, se dá aquele que não consegue parar, nem um final de semana, que às vezes fala, eu só bebo no sábado, aí fica caindo, dando trabalho para a família, mas enfim, é um erro, como outros aqui, ladrões, né, aqueles que tem seus negócios, de passar perna nos outros, né, os avarentos, vamos lá, insulta, nessa bíblia, nessa tradução, e quer dizer a mesma coisa, está escrito, insultam as pessoas, ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus, você entendeu aqui? Agora, vamos ver aqui, alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, e santificados, declarados justos, diante de Deus, no nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito de nosso Deus, que é o Espírito Santo. Agora, vamos lá, é interessante vocês saberem, é uma situação aqui, quando a pessoa fala assim, ah, mas o sexo é, a parte sexual é, é um negócio do corpo, é pecado fora do corpo, dentro do corpo, aqui é uma orientação, por obviedade, porque vai falar que, continuando, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo, de nada, ok? Todos os pecados, de Gálatas 5, 19 e em diante, escraviza a pessoa, por ser pecado da carne, está em Gálatas 5, 19 e em diante, pecados da carne, olha lá, tudo aquilo lá, e você acha que não tem nenhum, né? Às vezes é só falta, faltas de fraqueza, ah tá, então vamos aqui, os alimentos foram feitos, para o estômago, e o estômago, para os alimentos, é verdade, mas um dia, Deus acabará com os dois, vocês contudo, não podem dizer, que nosso corpo, foi feito, para moralidade sexual, não foi feito, ele foi feito, para o Senhor, e o relacionamento, que o Senhor tem conosco, inclui nosso corpo, portanto, Deus os ressuscitará, dos mortos, para o seu poder, assim como ressuscitou o Senhor, vocês não sabem, que seu corpo, é na lei, é na realidade, membro de Cristo, acaso um homem, deve tomar seu corpo, e fazer parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta, de maneira nenhuma, e vocês não sabem, que se o homem, se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela, pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só, mas a pessoa, que se une ao Senhor, tem com ele, a união de espírito, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado, afeta o corpo, como esse, pois a imoralidade sexual, é pecado, contra o próprio corpo, bom, aqui é uma situação, é uma orientação, e vocês vão ver, não quer dizer, que é maior, do que os outros aqui, porque afasta a pessoa, de Deus, no começo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo, me convém, porque, não devo, me tornar escravo, de nada, e este tipo aqui, é algo difícil, de se abster, porque está na libido, na criação do homem, mas se for dominado, por isso aqui, seja os jovens, com a pornografia, com a situação, da masturbação, por exemplo, ele vai se tornar escravo, então, mas os outros aqui, tem muitas pessoas, que adoram ídolo, ele acha normal, acometer o adultério, ou ser ladrão, fazer negócio errado, com as pessoas, roubar as pessoas, passar a vida, bebendo, viciado na bebida, é tudo, do mesmo tamanho, só que aqui, afasta a pessoa, e vocês vão ver aqui, eu vou até passar já, aqui para o, capítulo 7, agora, quanto as perguntas, que vocês me fizeram, em sua carta, digo que é bom, que o homem, não toque em mulher, veja para você ver aqui, como que é uma orientação, né, agora você vai seguir isso aqui, quem vai conseguir, né, mais uma vez, que há tanta imoralidade sexual, veja, porque que ele estava falando, tudo aquilo ali, por causa dessa perdição, que era naquela época, que ele estava precisando falar, para essa igreja, e que se deixar, vira bagunça, né, em qualquer lugar, naquela época e hoje, cada homem, deve ter sua própria esposa, está entendendo, porque há tanta imoralidade sexual, que cada homem, deve ter sua própria esposa, e cada mulher, seu próprio marido, o marido, deve satisfazer, necessidades conjugais, da sua esposa, e a esposa, deve fazer o mesmo, para o seu marido, a esposa, não tem autoridade, sobre o seu corpo, mas sim o marido, da mesma forma, não é o marido, que tem autoridade, sobre o seu corpo, mas sim a esposa, isso aqui, é uma questão, de relacionamento, de intimidade, então, tudo aquilo, foi uma orientação, por quê? por causa, de onde pode levar, as práticas, com a distanciamento, com a distanciamento, do Espírito Santo, e do Senhor, por quê? Está escrito lá no começo, não pode se deixar, dominar por nada, não privem um ao outro, de terem relações, a menos que ambos concordem, em abster-se da intimidade, sexual, por certo tempo, a fim, de se dedicarem, de modo mais pleno, a oração, depois disso, unam-se novamente, para que Satanás, não os tente, por causa da sua falta, de domínio próprio, digo isso, como concessão, e não, como mandamento, gostaria que todos, fossem como eu, mas cada um, tem seu próprio dom, concedido por Deus, um tem este tipo de dom, e outro aquele, portanto digo, aos solteiros, e às viúvas, é melhor que permaneçam, como eu, mas, se não conseguirem, se controlar, devem se casar, é melhor se casar, que arder em desejo, tudo isso aqui, é uma orientação, para que a pessoa, como diz ali no começo, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo, de nada, todo o irmão, quando fala assim, ah, fulano pecou, pecou de morte, morreu, isso daí, é porque a pessoa, tem essa mania, de tentar avaliar, que ele não fez, dar o ato, mesmo que ele tenha vontade, ele acusar o outro, tanto que Jesus falou assim, perguntaram para ele, e o que você acha, sobre o adultério, ele falou, aquele que cobiçar a mulher, já comete adultério com ela, para tirar a hipocrisia do povo, que muitos olham, tem vontade a vida inteira, passam muitas das vezes, cobiçando, olhando, querendo, e julgam o outro que caiu, mas se levantou, Deus quem julga, Deus já olhou por ele, o seu arrependimento, mas as pessoas ficam taxando, de pecador, pecador é o que está na prática, e poucos conseguem, ainda, fazer vista grossa, para isso, porque não lê as escrituras, aí ele acha, que tal ato ali, ah, o cooperador foi revelado, será que ele tem algum, alguém aprova, é pecado no irmão, não, ele só bebe, só é bêbado, fica caindo para a rua, mas é isso aí irmão, é isso aí, a pessoa não entende as escrituras, não lê o que está escrito, não sabe o que é uma orientação, o que é um mandamento, porque senão a Bíblia estaria se contradizendo em outras partes, que tudo está no mesmo nível, aqui vocês leram em Coríntios, em Gálatas 5,19 em diante, está também, tudo no mesmo nível, mas aí a pessoa fala, ah, mas é aquele ali, não, pecado para a morte, pecado, de morte, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e muitos estão cometendo isso sem saber, muitos de cima de púlpito, muitos criando um Deus para si, uma graça dentro da instituição que leva a pessoa ao céu, passando por ela, estando nela, colocando ela no lugar do sacrifício de Jesus Cristo, e muitos afirmam, que vai ser salvo por suas obras, e por sua própria justiça. Isso é terrível, irmão. Mas esse é o vídeo de hoje, escreve aqui no canal quem não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve no canal do Medita Fé, que vai estar escrito dessa maneira aqui, olha essa camiseta, para quem está muitas vezes conhecendo as situações, e vendo o que está aparecendo aí, hoje em dia, a gente está mostrando essa idolatria pela placa, esses erros profanando a graça do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes não tem outra denominação para ir, conheça o Instituto que está ajudando muita gente com essa parte psicológica, pessoas abaladas pelos mais diversos tipos de tratamento que tem nas regiões, por aí de ministério, que vocês não sabem que tem muita gente doente. Entra lá, conheça o ministério, viva como igreja com o povo que está ali naquele grupo, ali na sede que fica em Londrina, no Paraná, quem estiver aí em Londrina, se achegue e vai lá conhecer, a denominação não pode achar ruim com vocês, porque é um instituto, que vive como igreja e ajuda pessoas, então é falar assim, ah, é uma outra igreja, ainda o nosso irmão Juliano Francisco, que é o presidente, tem ali como um instituto, pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e tem os cultos dominicais, e os dias de reflexão bíblica, e ali está tendo a escolinha, que é gratuita, a escolinha de música. É isso aí, irmãos, até o próximo vídeo, Deus abençoe grandemente a todos, graça e paz verdadeira no coração de todos. Deus abençoe grandemente a todos.